A jovem Jennifer Vitória Araújo Maran, de 22 anos, morreu na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi após ser vítima de um gravíssimo acidente de trânsito registrado na noite da última segunda-feira, 1º de maio, na rodovia BR-376, em Maringá, no Paraná. Vitória estava internada na unidade de terapia intensiva UTI, sedada e respirava com auxílio de aparelhos. A vítima ocupava um veículo Hyundai HB20, que seguia sentido ao distrito de Guatemi, quando o condutor perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu contra um veículo T-Cross. Com o impacto da batida, o veículo em que a jovem estava capotou. Vitória foi ejetada do veículo, sofrendo traumatismo craniano. Socorristas do SAMU atenderam a vítima. Vitória foi entubada ainda no local do acidente e, em seguida, encaminhada ao Hospital Metropolitano de Sarandi. O condutor do HB20 também sofreu ferimentos graves. No T-Cross, havia três adultos e uma criança. O motorista e a passageira ficaram feridos e foram encaminhados com ferimentos moderados ao hospital. Uma mulher e a criança, que estavam no banco traseiro, não se feriram. Segundo relatos, Vitória era moradora de Nova Esperança. Familiares confirmaram o falecimento da jovem durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Vitória deixa uma filha de quatro anos. A morte da jovem causou muita comoção nas redes sociais, onde familiares e amigos lamentaram e prestaram várias homenagens. Vitória非常 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL